Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Henrique e aqui é um conteúdo para quem é criador de conteúdo aqui para o YouTube ou é ou está pensando em ser e você quer de repente fazer transmissões ao vivo e quer dicas, por exemplo, de câmera, webcam que você pode usar para fazer uma boa transmissão ao vivo. Eu estou aqui com um exemplo, vou estar falando alguns detalhes para você, enfim, e quer saber, por exemplo, especificamente sobre essa webcam aqui, Logitech C920. Então se você quer especificamente já saber sobre essa câmera, porque você já conhecia e está buscando aí resenha, por exemplo, sobre esse produto, né? Eu vou falar exatamente sobre essa câmera. Antes de mais nada, deixe seu like, deixe seu joinha aqui embaixo para mim, porque isso é muito importante. Se você não me conhecia, eu convido você a fazer parte do canal aqui embaixo, tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Clica aí e depois ativa o sininho, porque aí fica mais fácil de você receber um aviso quando eu postar um conteúdo novo ou quando eu aparecer ao vivo também, que de vez em quando eu faço. Aqui embaixo eu vou deixar o link da playlist Profissão Youtuber, porque lá você vai ter outros vídeos relacionados a esse universo, né? De ser um youtuber, que é justamente alguém que cria um canal no YouTube e leva isso com realmente algo com frequência, né? Ou seja, não é só simplesmente criar um canal, é criar um canal e realmente postar vídeos ou fazer ao vivo, ou seja, ter uma frequência, né? E não simplesmente fazer um vídeo ou outro e abandonar, né? Então se você, de repente, quer levar isso a sério como um trabalho, de repente, então, né? Um ao vivo, você já deve imaginar, né? Que é uma oportunidade bacana de fazer uma interação diferenciada, porque você tem ali algo mais real. As pessoas conseguem ver você realmente, assim, sem nenhum corte, sem nenhuma edição, sem nenhuma possibilidade de manipular, né? Na edição alguma coisa ou outra. Não, no ao vivo é você ali, né? Então, acontecem coisas inesperadas, comentários inesperados, a sua resposta ali, às vezes, é inesperada. Então, é algo interessante, além da interação com o seu público, né? Pra você engajar e ter essa troca bacana com as pessoas que já gostam, de repente, do seu trabalho. E aí, pensando justamente nisso, de ter uma interação desse tipo, eu quis implementar no meu canal, né? Fazer transmissões ao vivo. E aí, eu pensei, né? Preciso de uma webcam. Pesquisei, pesquisei e ouvi falar bastante dessa daqui. A Logitech C920, né? Eu tenho a caixa até hoje, eu comprei há dois anos atrás, né? E aí, eu ouvi falar super bem dela, procurei, achei em uma loja e comprei. Como eu comprei em uma loja, né? Física, eu não comprei pela internet, eu talvez tenha pagado um pouco mais caro, né? Na época, eu paguei R$299, mas eu preferi dessa forma, porque eu realmente tava com tanta vontade de fazer ao vivo no meu canal e usar logo essa câmera, né? Essa webcam, que eu falei, ah, eu quero comprar logo, pra poder já usar amanhã, se puder, entendeu? Então, eu paguei o preço que eu achei que, enfim, valia a pena, ao invés de eu ficar esperando ainda o frete chegar daqui, sei lá, duas semanas, entendeu? Então, beleza. Então, já tô falando o preço, isso há dois anos atrás, né? Eu comprei essa webcam em abril de 2017. Pra ser mais preciso, foi R$299,86. Pronto, comprei. Só que, eu não sabia ainda, né, da questão de que, quando você tem uma internet em casa, e você compra, por exemplo, ah, a internet, eu tô comprando aqui a internet de 100 megas, a velocidade de 100 megas, a velocidade de 50 megas. Você sabe dessa informação, e você sabe, né, que quanto maior esse numerozinho, mais rápida é a sua internet. Só que eu não sabia até então que tinha, que isso daí, na verdade, era a velocidade de download, e que você tem que procurar saber também qual é a velocidade de upload. Então, eu não sabia dessas coisas. Eu simplesmente sabia que eu tinha internet e que era, né, ok. Mas, enfim, eu não sabia como é que iria ser o funcionamento dessa webcam com a internet que eu tinha naquela ocasião. Então, né, eu tive que pagar pra ver, literalmente. Comprei, e na prática, quando eu fui usar, eu vi que, infelizmente, né, pela internet que eu tinha, a velocidade de upload, gente, era de 1. Eu acho que era assim, era 15 megas de download, né, Mas o upload, que eu não fazia ideia que tinha essa diferença, né, pra mim é assim, ah, a minha internet é de 15 megas. É uma velocidade ok, eu sempre faço tudo com tranquilidade, né, não era uma internet lenta. Então, eu não sabia que tinha ainda uma velocidade upload, que é atada a velocidade upload, que importa pra você fazer, por exemplo, um ao vivo. Então, como eu não sabia desses detalhes, eu achava que, ah, vai ser ok eu fazer os ao vivos com essa velocidade da internet que eu já tenho. Só que, como a minha velocidade era de 15 megas, a de download, mas a velocidade de upload era de 1, né, acho que é 1 mega que fala também, não sei, mas era 1 a velocidade. E aí, na prática, o que que acontecia? Eu até conseguia fazer os ao vivos, de vez em quando oscilava também, às vezes eu não conseguia entrar, também tinha isso, então às vezes não pegava, não iniciava ao vivo, às vezes durante o ao vivo a internet dava como fraca, então já tinha também esses problemas, mas quando não tinha esses problemas, a internet pegava, o que que acontecia? Quando eu encerrava o ao vivo e eu ia conferir a reprise, a imagem ficava, sabe assim, quadriculada, claro que uma vez ou outra tinha ali uma nitidez, sabe? A imagem ficava nítida, né, então como nesses ao vivos basicamente eu aparecia falando, não tinha nenhum recurso escrito ali, até porque eu não teria nem como fazer isso depois eu vendo que era assim que ficava o resultado da imagem, não tinha nem como fazer nada de muito diferente, eu tinha que ficar fazendo ao vivo só dessa forma, falando mesmo, porque pelo menos as pessoas estariam me ouvindo. Então, eu ainda estaria fazendo a interação, as pessoas estavam me ouvindo, eu estava conseguindo responder as pessoas, então pelo menos isso, eu continuei fazendo os ao vivos mesmo assim, mesmo dessa forma, porque eu ainda tinha essa interatividade, mesmo que a qualidade da imagem não fosse das melhores, porque ficava uma imagem não muito boa. Só que é claro que isso desanima um pouco, né, você compra um equipamento para você fazer um conteúdo de qualidade, você vê que na verdade a qualidade não fica tão boa, não por conta da webcam, mas sim por conta da internet, né, a minha internet aqui, a velocidade de upload, para quem não sabe também, assim como eu não sabia, é assim, a velocidade da internet que as pessoas vendem, né, a 15 megas, na verdade é a velocidade de download, e isso aí é bom para você baixar, ou seja, quanto maior esse número, você vai ter mais rapidez na internet para poder baixar arquivos, por exemplo. Só que quando você faz um ao vivo, por exemplo, no YouTube, você não está baixando nenhum arquivo, pelo contrário, é como se você estivesse enviando um arquivo. Então, para você, por exemplo, fazer um ao vivo, ou também quando você envia um vídeo mesmo gravado para o YouTube, aquilo dali, aquela rapidez do envio, ou a qualidade do ao vivo, vai depender da velocidade upload. E aí, a minha velocidade de upload, portanto, né, não era tão boa, porque senão os ao vivos iriam ser com as imagens melhores, e isso não estava acontecendo. Mas, enfim, estou apenas relatando, né, que a câmera, você pode comprar uma webcam maravilhosa, e realmente ela é muito boa, mas, se a sua internet não for condizente ali, não vai adiantar uma webcam boa, se a internet não for boa, o seu ao vivo não vai ficar tão bom. Ou seja, a webcam que você, de repente, esteja buscando, realmente importa, mas a velocidade da internet também vai importar. Como foi esse o caso que aconteceu comigo. Comprei um equipamento bom, mas a velocidade da internet que eu tinha aí, não ajudava, e a webcam não conseguia entregar a qualidade tão boa que ela poderia entregar, por conta da velocidade da internet. Então, é importante que vocês tenham em mente isso, né. A webcam vai importar para fazer um ao vivo, mas também a sua conexão de internet, a velocidade da sua conexão de internet também vai importar. Mas, bora falar um pouco sobre o produto, né, algumas características. Aqui está falando que ela grava, né, em 1080p, que é isso aqui que vai ser relacionado com o YouTube, né, ou seja, é uma qualidade boa de vídeo e de transmissão ao vivo. Se você, por exemplo, for tirar alguma foto, aqui diz que a resolução da câmera é de 15 megapixels, e aqui tem a F, que é autofoco. Inclusive, né, realmente ela é autofoco, eu percebo isso, porque quando eu faço o ao vivo, e eu estou assim, gravando lá no ao vivo, né, eu estou aqui. Se por acaso eu vou pegar alguma coisa fora do enquadramento, assim, ó, e aí eu volto, dá uma embaçada, ou seja, dá uma embaçada, e aí a câmera me pega de novo no foco. Então, tem essa oscilação de foco, e aí eu procuro, então, evitar ficar ou me mexendo bruscamente, quer dizer, eu tento, né, ou também eu evito ficar saindo do enquadramento. Eu já procuro colocar as coisas que eu vou usar no meu ao vivo, bem próximas de mim agora, pra que justamente eu só precise fazer assim, ó, movimento sutis, sabe assim, de pegar uma coisa aqui do lado, sem sair muito do enquadramento, porque senão fica oscilando essa questão do foco, e é claro que aí você interfere na qualidade da transmissão também. Embora, né, esse foco, né, ele auxile rapidamente, mesmo que quando oscila o foco, ele desfoca e foca, é muito rápido, é questão de, sei lá, um segundo. Então, não é nada absurdo, né, nunca aconteceu de desfocar, e eu ficar desfocado, e eu perceber isso depois na reprise do ao vivo. Não, nunca aconteceu. Ele desfoca e foca rapidamente. Então, é bom, porque foca rapidamente de volta, mas, como tem essa possibilidade de ficar oscilando, é importante que você tenha isso em mente na hora de você fazer o ao vivo, pra que você não fique fugindo do enquadramento, pra poder pegar alguma coisa, assim, muito distante. Então, você já coloca as coisas próximas de você, se é que você vai usar algum recurso, né, no meu caso, hoje em dia, eu uso, por exemplo, eu uso um quadro, aqueles quadros de escrever, com giz, então, eu fico com eles do lado, apoiados, e hoje em dia, eu coloco eles mais próximos, porque aí eu faço só o quê? Um movimento assim, ó, de pegar aqui, e aí, não fica oscilando tanto essa questão do foco e desfoco no vídeo. Aqui fala que ele é compatível com o Windows 7, o Windows 8, e o Windows 10. A conexão, né, vai se dar via USB, então, tá aqui, ó, a webcam, então, você tem, né, o fiozinho, ó, que é até grande, né, não sei exatamente o comprimento, mas não é tão curto assim, e aí você vai conectar com, na USB do seu notebook, enfim, da sua CPU, aqui. Agora, mais de perto, então, aqui nós temos a câmera, dos lados, ó, isso daqui, isso daqui, são microfones, então, são dois microfones laterais, e aqui atrás, tem essa partezinha aqui, ó, que é flexível, enfim, é uma, aliás, vou mostrar de lado, é ajustável, olha só, isso aqui é ótimo pra você colocar, ou em cima, né, de uma tela, acho que é LCD que chama, né, aquelas telas finas de computador, que na maioria são assim, ou do seu notebook, que você encaixa ela aqui no seu notebook, e aí você, ó, fixa, né, a depender de como você queira, então, é bem bacana, e ela realmente, ela fica bem fixa, tá, ela não fica caindo não, durante ao vivo, e aí voltando, né, ao uso da webcam, na minha experiência, eu até queria ter, né, esse upgrade, né, na velocidade da internet, só que a empresa, em questão, que tinha aqui, e que tem, né, ainda hoje, qual era o problema? Ela tinha velocidades maiores, pra oferecer mais, na minha localidade, e eles falaram, falavam que não tinha disponibilidade, na minha localidade, então, ou eu trocava de empresa, ou ficava, enfim, então, eu acabei ficando, e só dois anos depois, exatamente dois anos depois, é que finalmente, houve a possibilidade, deles entregarem, uma velocidade de internet maior, aqui onde eu moro, e aí foi feito, essa atualização aqui, eles trocaram o modem, enfim, e eu passei a ter uma internet, de velocidade de 50, né, que é, 50 megas, que é a velocidade de download, e a velocidade de upload, foi pra 5, então, de 1, foi pra 5, então, 5 vezes maior, a velocidade de upload, e realmente, na prática, hoje em dia, eu faço ao vivo, tão bom, que eu já coloquei como fixo, aqui no canal, né, isso, claro, se você estiver vendo esse vídeo, daqui a muito tempo, talvez isso tenha mudado a programação, mas no momento, eu já coloquei como fixo, um ao vivo, semanal, toda terça-feira, às 17 horas, porque, não tem porquê, não ter esse ao vivo, eu já coloco, já certo, porque eu sei que vai ter um ao vivo de qualidade, então, eu sei que eu não vou iniciar o ao vivo, e ele, na verdade, não vai iniciar, porque a internet está fraca, está oscilando, não, vai pegar, entendeu? É claro que, né, sempre, né, quando a gente fala de internet, você está passível de sim, ter algum tipo de oscilação, de faltar energia, e você não ter a internet, então sim, é claro que pode acontecer problemas eventuais, mas, no geralzão, já tem umas 5 semanas, que eu já estou fazendo ao vivo, e, talvez sim, tenha tido alguma falhazinha ali, ou outra, mas, todos os ao vivos pegaram, de um modo geral, se a gente for colocar, assim, de perfeição, né, 98% de perfeição, talvez teve um ao vivo só, que teve uma falhazinha, né, durante a reprise, eu percebi que teve um trecho lá, que eu estava falando uma coisa, e meio que, por algum motivo, pulou, do que eu estava falando, para alguns segundos depois, então, talvez tenha sido alguma instabilidade, na conexão naquele momento, mas, tirando isso, no geral, um conteúdo, na hora do ao vivo, super de qualidade, e, na reprise, também, eu pude constatar isso, né, que a qualidade foi de boa qualidade, né, imagem, então, assim, aí sim, eu pude realmente ver, finalmente, e usufruir, realmente, daquilo que eu comprei, né, então, agora sim, eu pude ver a qualidade do produto, então, realmente, é um produto muito bom. É claro que deve existir, com certeza, outros equipamentos melhores, mas, a nível, gente, mais, talvez, eu não sei se a palavra certa seria amador, porque, querendo ou não, quando você é youtuber, né, você está trazendo, e tratando isso daqui como um trabalho, mas, eu digo assim, a nível acessível, 300 reais que foi o que eu paguei, eu considero acessível, para um equipamento que vai me permitir fazer transmissões ao vivo com boa qualidade de imagem, entendeu? Então, eu considero um preço ok, nada muito caro, então, para um preço de 300 reais, eu acho que supra muito bem a qualidade que ele entrega. E a velocidade de internet que eu falei aí, que eu tenho hoje, eu trouxe, né, a nível mesmo de curiosidade, para quem, por exemplo, teve a dúvida que nem eu tive, tá, mas com que velocidade de internet, eu vou conseguir ter uma boa transmissão? No meu caso, eu disse para vocês, com uma velocidade de 50 megas, que é a de download, e a de 5 megas de upload, eu já consigo fazer uma transmissão ao vivo boa. Quando eu tinha uma velocidade de upload de 1, e a de download era de 15, né, não saía muito bem, quase nunca saía uma imagem nítida, né, era muito assim, oscilando demais, e aqueles quadradinhos, sabe, porque a resolução ficava baixa. Então, fica aí como curiosidade, né, para quem fica perdido, tá, mas com que velocidade de internet, eu vou ter uma boa possibilidade, de transmitir um ao vivo? Com 5 de upload, já dá, né, não sei se com 2, com 3, com 4, como é que seria, mas com 5, em diante, com certeza, então, né, se você for até mais do que isso, já vai ter também, com certeza, já vai dar. Então, com 5, com certeza, né, já é uma possibilidade boa, pelo menos comigo aqui, tá indo super bem. Tanto é que, finalmente, pela qualidade da internet ter melhorado, eu finalmente, eu estou conseguindo ver o resultado da entrega do produto, né, com a qualidade de imagem que ele pode te oferecer, eu consigo fazer durante os ao vivos, né, o uso de um quadro com o giz, escrever, e as pessoas conseguem, eu vejo na reprise, depois, é que fica totalmente possível das pessoas conseguirem ler, não fica embaçado, não fica pouco nítido, não, eu escrevo no quadro, lá, e as pessoas conseguem enxergar, então, isso é muito bom, porque me permite fazer até um recurso diferente, ao invés de ficar fazendo um ao vivo, só falando, 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 como a qualidade da imagem é boa, eu posso escrever algo, e as pessoas vão conseguir enxergar, então, eu vou colocar aí na tela pra vocês, eu vou pegar um print de algum ao vivo que eu tenha feito, na época em que a velocidade da internet estava mais baixa, e vou colocar também uma da atualidade, pra vocês verem a diferença da qualidade da imagem, que teve de diferença, usando a mesma webcam, só que a internet, né, com velocidades diferentes, e isso vai ser interessante justamente pra vocês, se quiserem ter uma noção, tá Henrique, mas mostra pra gente como é que é, que fica a qualidade da imagem durante um ao vivo seu, então, eu vou colocar aí pra vocês, né, eu já coloquei, enfim, já apareceu pra vocês, um exemplo dessa imagem, pra vocês terem uma noção de como é que fica, se você gostou, deixe seu joinha aqui embaixo, nos comentários, me diga qual informação você mais gostou, se você já usa essa câmera, se você tem alguma informação aí, pra complementar sobre tudo que foi levantado aqui, escreva aqui embaixo, se você gostou do vídeo, comente também, na tela eu deixo as minhas redes sociais, eu sou nutricionista, tá, então assim, você pode me acompanhar por lá, aqui no canal, você pode me acompanhar, pra conferir, né, também dicas sobre saúde, bem-estar, embora de vez em quando, eu vou postar também conteúdo sobre isso daqui, né, a profissão youtuber, como é o caso desse vídeo aqui de agora, então se você tem sugestões de temas, sobre esse universo do youtube, escreva aqui embaixo também, pra poder trazer mais vídeos desse tipo, com mais frequência, compartilha esse vídeo, com aquele seu amigo, sua amiga, que você sabe, que tá se empenhando em ter um canal no youtube, essas informações podem ajudar bastante, já já aqui na tela no meio, vai aparecer a foto minha, que você pode clicar, para realizar a sua inscrição no canal, se você ainda não fez isso, muito obrigado, por ter me assistido até o final, eu fico por aqui, e até o próximo vídeo.